Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um passo a passo muito simples de como criar posts profissionais no Canva Mas além disso, eu quero te ajudar mais Mas pra te ajudar eu vou fazer o seguinte Eu vou deixar uma surpresinha no final do vídeo Então pra você ter essa surpresa também, você precisa assistir o vídeo até o final Nele todo você vai aprender a criar posts profissionais Mas lá no final vai ter uma cereja, uma surpresinha especial pra você Então fica comigo, meu nome é Fábio Aleixo E nesse canal aqui você aprende a ter resultados em reais Primeiro, pra criar posts profissionais no Canva, você precisa estar com o Canva aberto Então acessa aí canva.com Se você não tiver uma conta ainda, é só você criar Caso você tenha, faça o seu login Assim que você entrar, você vai parar numa página como essa aqui Aqui a gente vai fazer o seguinte Vamos clicar em criar um design E aqui eu tenho uma dica muito importante pra você Primeiro, a gente tem a opção de post para Instagram Ele vai te dar o tamanho de 1080x1080 É aquele post quadrado normal que todo mundo faz Mas eu gosto muito de usar também o post 1350x1080 Esse é um post um pouquinho mais vertical Ele ocupa um pouco mais espaço na tela do seu celular Olha o comparativo desses dois Um, chega a aparecer já o próximo post Já no de 1350x1080, não aparece nem o post seguinte Porém, quando a gente fala do post de 1350x1080 Você precisa tomar um pouquinho de cuidado Porque tudo tem que ficar centralizado Por quê? Quando a pessoa estiver navegando na timeline dela Só vai aparecer o que estiver naquele centro de 1080x1080 Então, por exemplo, se sua logo estiver fora A pessoa vai acessar na timeline, vai aparecer Só que quando alguém acessar o seu perfil e aparecer as miniaturas O que estiver fora do quadrado não vai aparecer Essa é uma estratégia legal quando você já tem esse controle Então eu vou fazer o seguinte Pra ficar mais fácil, eu vou manter no 1080x1080 Mas se você já tiver essa noção de manter tudo centralizado Dentro do enquadramento, você pode usar o tamanho personalizado Que você clicaria aqui, tamanho personalizado E coloca o tamanho que você quiser Nesse caso, a gente colocaria aqui 1350x1080 E a gente vai ter um post um pouco mais vertical Vou fazer o seguinte Vamos seguir dessa forma aqui Se você quiser fazer o 1080x1080 Vai servir pra você também Então eu vou fazer o mais complicado Que aí você já aprende o mais difícil E você vai conseguir aplicar no mais fácil também Então vamos clicar aqui em criar um novo design Ele já vai criar a prancheta Eu fiz errado Então olha só, o que eu errei aqui? É o contrário, é 1080 O eixo X, o eixo horizontal é sempre primeiro Então eu tenho que voltar pra sexta série Agora sim, quando eu criar ele vai ficar vertical Vai ficar correto Olha que burro, dá zero pra ele Então tá bom Eu tenho aqui a nossa prancheta criada Primeira coisa Que eu vou te falar aqui pra você ficar ligado Eu vou pegar aqui um elemento quadrado E vou deixar ele no tamanho Pegando de uma lateral a outra E centralizado Olha só Eu sei que tudo que é importante Tem que ficar nessa área cinza Então você se concentra Quando a gente trabalha com programas como Photoshop e Illustrator A gente pode pegar, botar uma linha guia aqui Mas no caso do Canva A gente não pode Então assim Isso que eu falei de você ter a noção De manter as coisas aqui dentro Então vamos lá Primeira coisa quando você cria um post Você tem que saber do que se trata Você tem que ter uma headline Você já tem que ter isso planejado Porque se você chegar aqui sem ideia nenhuma Você não vai conseguir construir Então eu vou criar aqui com a seguinte chamada Crie posts profissionais para o Canva Que é esse vídeo aqui Eu vou criar como se fosse um post para esse vídeo Então vamos lá Eu vou primeiro pegar aqui a ferramenta texto E olha só Ela já me traz diversas predefinições que eu posso usar Eu posso pegar aqui O que tiver com coroa é para pró É caso você assine o Canva O que não tem você consegue usar no Canva gratuito Então aqui ele já traz uma série de opções Mas eu não vou usar nenhuma dessas Eu vou clicar aqui em inserir título E vou escrever Como criar posts profissionais no Canva Prontinho Eu tenho aqui esse texto A gente clicando aqui nessa bolinha Nessa bolinha aqui A gente diminui ele proporcionalmente Se eu clicar nesse risco Eu diminuo a lateral Então eu vou fazer o seguinte Eu vou posicionar ele aqui mais ou menos Onde eu quero que ele fique Porque conforme a gente for fazendo essa composição Isso pode mudar Outra coisa Você pode vir aqui e mudar por exemplo a fonte Eu costumo usar essa aqui A Halloween Caso você tenha uma fonte que você já costuma usar Você consegue trocar aqui Senão você pode passear aqui Ver aquela que mais te agrada E usar na sua arte Eu vou mudar aqui para Halloween Feito isso Você pode também mudar a cor dela Você pode mudar tamanho Deixar sublinhado Mudar para tudo em caixa alta Tudo em negrito Eu costumo usar coisas assim Tem gente que fala que não gosta Que parece que está gritando E não sei o que Eu acho uma bobeira Eu acho uma bobeira Dependendo da situação Eu uso caixa alta Caixa baixa Porque quando a gente fala de designer Existe algo chamado de hierarquia da informação Que é quando você coloca as informações Com formas visuais diferentes Para uma coisa chamar a atenção primeiro Depois a pessoa seguir para uma outra informação Você deixa ali de forma visual Clara para a pessoa que está olhando aquela arte A ordem do que ela tem que ver Então eu acabo mesclando Esse aqui é legal também Para você mexer por exemplo No espaço entre linha Às vezes isso aqui salva a gente O espaço entre letra também Às vezes o seu texto está quebrando uma linha Que você não queria que ele quebrasse Às vezes você faz só um ajustezinho fino aqui E você já consegue resolver esse problema Aqui tem alguns efeitos Que você pode colocar de sombra Uma coisa meio glitch Esse contorninho aqui Eu acho bem bonitinho e tal Mas por enquanto eu não vou colocar nada Eu tenho aqui o meu texto Qual é o meu próximo passo? Eu vou fazer o seguinte Eu vou apagar esse quadrado cinza Que eu tenho uma noção aqui De onde eu vou colocar as coisas E vou começar a minha composição Primeiro Eu vou vir aqui em elementos E vou procurar por exemplo Gradiente Você pode procurar em português Você pode procurar em inglês O que for do seu conforto Vai vir das duas formas Eu vou pegar aqui por exemplo Esse rosa Para azul Para roxo Não sei E vou clicar e arrastar para cá Ele já vai botar no tamanho do fundo Ou eu posso só clicar e arrastar E não jogar lá no fundo Vou jogar aqui por exemplo E eu consigo mexer no tamanho Nesse retângulo Eu mudo para lateral Se eu pegar na bolinha Ele aumenta proporcionalmente Vai vir do seu uso Legal Eu já coloquei aqui Por exemplo Eu tenho texto Tenho degradê Ah Fabio Eu não quero colocar um degradê Eu quero colocar uma cor sólida Você pode vir aqui por exemplo Vamos lá Em elemento novamente Vou pegar aqui um quadrado Vou colocar ele do tamanho do meu fundo Vamos lá Vou pegar aqui Vou botar uma cor sólida Para quem é mais minimalista Vou vir aqui E vou mudar a cor que eu quero Vamos botar aqui por exemplo Esse roxo Pronto Legal Aí você fala assim Ah Fabio Gostei Mas eu quero mais Eu quero ir além Claro A gente vai chegar no além aqui Mas vamos voltar lá naquele degradê Que eu tinha colocado Que eu gostei Porque esse é o meu planejamento aqui Próximo passo Seria ideal A gente colocar alguma imagem Alguma figura humana Ou algo que represente Aquilo que a gente está falando E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Uma imagem um pouco mais aleatória Não te recomendo fazer isso Para a gente seguir de forma mais simples Então digamos Que eu queira colocar Uma imagem de uma mulher aqui Eu vou procurar a mulher Ele vai me trazer uma série de imagens Novamente fica atento O que está com a coroa É pró É para quem paga O que está sem coroa Você pode usar O que é interessante aqui Vamos lá Às vezes a gente busca E ele já traz Algumas imagens sem fundo Mesmo no pacote gratuito Não é sempre Mas às vezes vem Deixa eu dar uma olhadinha aqui Por exemplo Esse vetor aqui Ele está sem fundo Ele já vem cortado Às vezes também tem foto Que já vem com fundo cortado Deixa eu navegar aqui um pouquinho Essa aqui está sem fundo Mas é paga Esse aqui não é pago também Legal Até há pouco tempo Eu procurei aqui Ele me trouxe um monte de coisa gratuita Agora não está aparecendo Não está aparecendo Eu não sei porquê Se eu for no meu recente Vai aparecer Vou fazer o seguinte Vou fechar aqui Vou olhar no meu recente Que eu vi isso há pouco tempo Vai aparecer de novo Essa mulher aqui Está gratuito E está sem fundo Mas Como eu te falei Nem sempre isso vai acontecer Então como você pode tirar O fundo da imagem Digamos que eu quero usar Essa foto dessa menina aqui E ela está com fundo Eu quero sem fundo A gente tem três opções Eu ia falar duas Mas tem três opções Primeira opção Se você paga o Canva Você pode vir aqui Em editar imagem E clicar em remover fundo Ele vai fazer Essa remoção automaticamente A segunda opção Eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar aqui Adicionar uma página Aí eu vou pegar Essa imagem que eu quero usar E vou arrastar aqui para baixo E vou posicionar ela Eu gosto de botar mais ou menos No maior tamanho possível Sem eu perder informação O que estiver fora Vai sair Aí eu vou fazer o seguinte Eu vou vir aqui Em compartilhar E vou em baixar Agora Eu vou colocar aqui PNG Ele já está como PNG Se você selecionar Fundo transparente Não vai funcionar Não vai vir com fundo transparente Então Vou pegar aqui Só a página 2 Então vou desselecionar essa Pronto Vou mandar ele baixar O que eu estou fazendo Peguei essa imagem Para o meu computador Ela já está no meu computador Agora Eu vou abrir uma nova aba No navegador E vou no site Remove.bg Vamos lá Esse site Ele vai remover automaticamente Também o fundo da sua imagem Vou clicar aqui Em faça upload E vou procurar Aquela imagem Que eu baixei Para o meu computador Vou clicar nela E subir nesse site Ele vai fazer o upload Em pouquíssimos segundos Você já vai ter A imagem sem fundo Vou vir aqui Em download Ele baixou já Essa imagem Para o meu computador Eu vou voltar lá no Canva Aí eu vou fazer o seguinte Upload Está vendo ali Cliquei em upload Vou em fazer upload E vou selecionar a imagem Que eu cortei o fundo Deixa ele carregar Prontinho Agora eu vou clicar E jogar ela aqui Para a nossa composição Agora eu só ajusto O tamanho E a posição Olha só Consegui tranquilamente Usar essa imagem Sem fundo Porém Muitas vezes A gente não consegue usar Uma imagem Que agrada a gente Aqui no Canva O que você pode fazer Você pode vir No free pick Que é um banco De imagem gratuito Vou deixar essa dica Existem outros Mas vou deixar Para você Essa dica Aqui hoje Então por exemplo Vou procurar aqui Mulher Dica Já muda aqui Coloca grátis Se você não for pagar Coloca aqui foto Já vai vir aquilo Que você pode usar Busca Aqui você procura Uma imagem Que você goste mais Você vai fazer o seguinte Baixa essa imagem Para o computador Joga lá no Remove.bg Para tirar o fundo Depois você faz O upload Dessa imagem Aqui no Canva Que você vai poder usar Por exemplo Essa imagem aqui Eu fiz exatamente isso Eu peguei ela No free pick Coloquei ela No remove.bg Para tirar o fundo E importei ela Aqui no Canva Legal Eu acho que ela tem Uma pegada assim Uma coisinha meio criativa Eu acho que funciona bem Para essa arte aqui Então vamos lá Coloquei Eu tenho texto Eu tenho a imagem Ilustrativa Mas a gente pode melhorar O que mais eu posso Colocar aqui Para melhorar essa imagem Algo que eu acho Muito interessante É sempre a gente Colocar imagens Que gerem Uma identificação rápida Nesse caso aqui Eu acho que a logo Do Canva Funciona muito bem Como eu consigo A logo do Canva Eu vou ver Já nessa pesquisa aqui Canva Vou mandar procurar E ele já vai me trazer A logo do Canva Prontinho Cliquei Arrastei Vou só ajustar O tamanho aqui Por que isso é interessante? Pessoa que tem interesse Em Canva Ela vai identificar Mais rapidamente Sobre o que Essa publicação vai falar Então eu já deixo A logo aqui Outra coisa interessante É a gente colocar Alguns elementos Que são entre aspas Desnecessários Para criar uma composição Então eu vou voltar Aqui em elementos Vou dar uma olhadinha Aqui se tem alguma coisa Não Eu vou fazer uma outra busca De elementos Que funcionam muito bem Procurar aqui Brush Pincelada Como tivesse passado Ali um pincel Ele vai trazer Algumas coisas A gente vê que Muitas coisas são gratuitas Muitas coisas são pagas Você vai ali Naquilo que vai te atender melhor Então por exemplo Deixa eu ver Aqui eu tinha visto Um lá em cima Que eu até que gostei Talvez esse Vamos ver aqui Vou aumentar Só que olha só Cobriu um monte de coisa A gente vai resolver assim Posição Enviar para trás Prontinho Já foi para trás Da nossa imagem Mas a cor Não está do jeito Que eu quero Será que esse aqui Ele permite eu trocar a cor? Então vamos clicar aqui Editar imagem Ele não vai me permitir Trocar a cor desse brush Porque esse brush Ele é uma imagem Então vou procurar um outro Aqui que funcione melhor Gente Muitas vezes O Canva é isso É a gente procurar Aquilo que vai atender Aquilo que vai trazer O melhor resultado Para a nossa arte E a gente tem que pesquisar Não é algo tão rápido Não é algo que Você clicou e aconteceu Não é bem assim Às vezes a gente tem que vir aqui Minerar Procurar algo que realmente Fique bom Para então A gente chegar no resultado Então não desiste Não fica Ah não Eu quero algo rápido Não Se preocupe em fazer algo Com qualidade Ó Peguei esse amarelo aqui Vou fazer aquele mesmo esquema Posição Enviar para trás Vou botar ele um pouquinho Em diagonal Tá vendo aqui Essas duas setinhas Vou pegar elas aqui Botar em diagonal Para ficar melhor Na composição E vou mudar essa cor Porque está Com contraste muito forte Com fundo Olha legal Eu acho que esse rosa aqui Ficou legal Não Tá Acho que esse aqui Fica bom Então aqui Letra está preta Não acho tão bacana Não acho tão legal Vou mudar para branco Acho que já vai melhorar Um pouco o contraste aqui Como criar posts profissionais Vou pegar esse posts profissionais Aí eu vou mudar a cor E aqui a gente tem uma dica Muito legal Você tem que pensar sempre No contraste Né Em uma cor que vai criar Um contraste muito forte Com aquele fundo Aqui eu imagino Que o amarelo Ficaria bom Mas nem sempre É ideal que a gente Confie só no nosso achismo Então eu vou te dar Uma dica bem legal Para você conseguir Achar a cor que vai criar Um maior contraste Você vai fazer o seguinte Vai no Google E procura Color Adobe Vai aparecer um site Da Adobe Para a gente ver Essa correlação de cores Vou ver aqui Color.adobe.com Vou clicar nele Assim que ele carregar Eu vou fazer o seguinte Geralmente existem formas melhores De se fazer isso Mas eu não quero criar em você Aqui uma necessidade De um monte de programa Não Primeiro a gente vai fazer o seguinte Vamos tentar alcançar aqui Pegar o do meio Né É o do meio Uma cor próxima do nosso fundo O nosso fundo é uma cor Meio roxa Meio rosa Então ó Vou pegar essa cor aqui Que eu acho que ela se aproxima bem Talvez um pouco mais escura Agora a gente vai fazer o seguinte A gente clica aqui em quadrado Que ele vai trazer Algumas cores opostas São cores que vão criar Um contraste muito forte Então por exemplo A gente estava aqui Naquele rosa roxo Uma cor que ele mostra Que tem um bom contraste É o verde É a cor completamente oposta Então vou pegar esse valor aqui Vou voltar lá na nossa arte Vou selecionar aqui A parte que eu quero dar destaque Vou lá no azinho da cor Vou no mais Para adicionar uma cor nova E vou dar enter Olha só A gente tem um alto contraste Tá brigando um pouquinho Com esse shape Vou tirar ele um pouquinho Movimentei Olha só A gente tem algo Que dá para ler tranquilamente E chama bastante atenção Porque eu quero chamar atenção No assunto Que tem maior valor Você pode Claro Mudar uma coisinha aqui Mudar uma coisinha ali Mas isso aqui É o básico Já para você começar A criar artes com mais qualidade Mas como eu falei lá no início do vídeo Eu não quero te ensinar só isso aqui não Eu quero ajudar ainda mais você A ter resultado A ter qualidade E também a ganhar tempo Por isso Eu estou deixando aqui na descrição Um link Onde você pode solicitar 15 templates prontos Para você usar no Canva São 15 artes prontas Onde você vai mudar o texto Vai mudar a imagem Vai mudar uma cor E você já vai ganhar muito tempo ali Vai ter artes de altíssima qualidade Então se você quer ter essas artes Faz o seguinte Desce aqui na descrição Clica no link Me informa o seu e-mail Que eu vou mandar direto para você Além disso Eu vou deixar para você Essa playlist 100% dedicada ao Canva Aqui você vai ter várias dicas Para você melhorar as suas artes Para você conseguir atrair a atenção das pessoas Se destacar da sua concorrência Mas claro Também ter mais resultados Mas caso você já tenha assistido esses vídeos Vou deixar também o mais recente aqui do canal É só você escolher e fazer um bom proveito Mas lembre-se Sempre colocando em prática Senão o resultado não vem